Olha aí a previsão de chegada de umidade com chuvas no litoral, desde o Ceará até Sergipe. Previsão de hoje, domingo até segunda. Aqui no centro, esse verde aqui, é chuva considerável. Se ela vai chegar ao sertão, aí são outros 500, mas a previsão neste momento é essa. Vai abraçar toda essa parte do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e chegando ao Ceará, de hoje, domingo, para amanhã segunda-feira, com possibilidades melhores na terça-feira de chuva. Vai chover no sertão? A previsão estava dando. Esperamos que se confirme. Depois eu vou até dar uma olhada se permanece a previsão. A previsão do tempo muda direto, mas para Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e Ceará, possibilidade de chuvas no decorrer do período. Aqui no sul da Bahia, de Salvador até Porto Seguro, Teixeira de Frente, essa região, previsão de chuvas. Mais no litoral, entrando alguma coisa aqui próximo à Feira de Santana, essa região. E no noroeste, noroeste do Maranhão, e parte aqui, próximo à Teresina, no Piauí. Esta é a previsão. Veja, a zona de convergência intertropical bem formada, a altura do Amapá, isso é muito importante. Esperamos que desça mais para que entre ao sertão nordestino. Somente não haverá chuvas aqui no centrão da Bahia, sul do Piauí, o oeste pernambucano, de hoje para amanhã. Mas o litoral todo, há possibilidade de alguma chuva. Claro, são chuvas isoladas. Chove aqui no chão vacular. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.